Um evento inédito na região, o primeiro festival internacional de balonismo vai acontecer no próximo final de semana aqui na UPF. Durante o festival vão acontecer voos de balões, serão voos competitivos, mateada, aeromodelismo, show de pandorgas, exposição de carros antigos, apresentação de projetos da UPF e também voos de balão para o público em geral. Outras informações pelo telefone 5433317488. A temperatura não deve cair muito nos próximos dias, a mínima fica entre 12 e 15 graus, mas a chuva continua durante toda a semana. Veja os detalhes na previsão. Previsão de uma semana com muita chuva e instabilidade em Passo Fundo. Para terça-feira, mínima de 15 graus e máxima de 18. Na quarta-feira, o tempo continua encoberto com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. Mínima de 16 graus e a máxima não passa de 17. Agora uma oportunidade para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a cultura italiana. Na próxima sexta, acontece aqui na UPF Idiomas uma sessão de cinema italiano aberta à comunidade. As atividades começam às sete e meia da noite. A UPF Idiomas fica na Avenida Brasil, em frente ao Teatro Municipal. Outras informações pelo 33168113. A UPF organizou um encontro para homenagear a professora Neuza Rocha, atual vice-reitora de graduação da universidade, que há mais de quatro décadas se dedica à educação. O encontro começou bem animado e, como todo boteco, não poderia faltar o tradicional samba de raiz. O restante da animação ficou por conta dos colegas de profissão e, claro, da homenageada da noite, professora Neuza Maria Henrique Rocha. Quando eu me preparava para dizer algumas palavras para as pessoas, eu não conseguia fazer uma avaliação com mais tranquilidade, com mais serenidade. Porque o tempo todo era a emoção que vinha. E na emoção o que vem é agradecimento, é alegria, é o reconhecimento, é uma saudade boa, é o desejo de não dar um tchau, é o desejo de eu estar sempre junto com os colegas, independentemente do trabalho, independentemente da presença. O boteco com a Neuza reuniu professores, alunos e funcionários da UPF, além de amigos e familiares, que puderam acompanhar uma breve retrospectiva da vida pessoal e profissional da professora. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, direção, funcionários, professores, conselhos de unidade, resolvemos prestar a ela essa homenagem que consideramos simples, singela, profunda, porque com a Neuza aprendemos a comemorar a vida, a educação, a seriedade, comprometimento e a qualidade. As homenagens são pelos 31 anos de trabalho e dedicação voltados à educação na universidade, já que em breve a professora se aposenta. As surpresas foram muitas durante a noite. Então realmente está na hora de eu dar uma descansada, de eu cuidar um pouco mais de mim, cuidar um pouco mais dos meus, estudos, me dar o direito de fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade. É o que eu penso para o meu futuro, é ter oportunidade de fazer coisas, continuar fazendo muita coisa, porque eu acho que eu tenho esse ânimo, tenho esse entusiasmo para fazer, e por isso que eu acho que é a hora de parar desse ritmo que é tão intenso do trabalho. Neuza realizou seus estudos na pré-escola-universidade, em Passo Fundo, e aos 19 anos já era professora da rede municipal. Aos 20, já era diretora da mesma escola, diga-se de passagem, uma das mais jovens diretoras da cidade de Passo Fundo. Festa junina tem que ter prato típico, as comidas fazem parte da tradição, dessa que é uma das mais importantes festas da cultura popular brasileira. São doces, salgados e bebidas que estão relacionados principalmente à cultura do campo. Bom, o milho, o amendoim e o aipim estão na base de grande parte destas comidas. Durante toda esta semana, nós vamos apresentar uma série de receitas. Na de hoje, você aprende a fazer a tapioca. A tapioca é um prato feito de polvilho azedo. Para essa receita, vai 500 gramas de polvilho azedo, um copo e meio d'água, uma pitada de sal a gosto, e bota ali na farinha e você vai dissolvendo, até o polvilho ficar úmido. Quando ele estiver úmido, você tirar todo aquele excesso de grãozinho que vai ficar, aí você leva ao fogo, na frigideira, você forra a frigideira, você olha que ela começa a se largar do lado da frigideira ali, você vira ela, espera por um minuto, lá no ponto você leva um prato. Nesse caso, eu usei o queijo e a manteiga como recheio. E existem vários recheios que você possa fazer, como pode ser doce, salgada. E o mais fantástico da tapioca é que ela não engorda. E o meu estado, que é o estado da Paraíba, próximo à Cambrina Grande, passou a ser um prato tipo nosso lá. Vem desde geração a geração e cada um vai se habituando, gosta, gostamos muito. Ela é feita da mandioca. A tapioca também é um alimento, é bem importante, porque ele também não contém glúten, forma uma espécie de goma no estômago, então ela tem um poder de saciedade bem importante. Receita dada por um paraibano. Amanhã tem mais, viu? Essas foram as informações de hoje. Nós estaremos de volta amanhã ao vivo, ao meio-dia e trinta. Você pode rever esse programa ainda hoje, em outros dois horários, às sete e meia da noite e também às dez e meia da noite. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri